Música Música Intercedem a Deus por nós, pelo Papa e pela Igreja, pelos nossos sacerdotes, pela nossa paróquia, por toda a Igreja. Todos juntos, Santo Antônio, rogai por nós. Todos juntos, nós e mais mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus. Música Santo Antônio, rogai por nós. Nossa Senhora da apresentação da escada, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em Vós. Música 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 Embora-se em repercussão Recupera-se o pedido Com esse amor à prisão E maldito o foracão Segue o mar em travescido Glória a Deus, amada ao Pai Glória ao Filho nosso bem Glória ao Espírito Santo Pelo século nos abençoa A gente é o Espírito, seu único filho, nosso Senhor Que foi concedido pelo poder do Senhor O Espírito Santo Patrícia da Virgem Maria Padeceu sobre portos do ar Comprece o caro louco e secundário Padeceu nas portas do norte Peste o ciclo a crescer em mim Chegou aos céus E está citado a direita de Deus Pai E o corpo do poder Com um diálogo divino de mar Os membros e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos sonhos Para a missão E o Pai A ressurreição da Pai Na vida plena Amém Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como o Pai, a cúmula do Espírito Santo e a intercessão de Santo Antônio, que sejam conosco. Feliz que seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo, boa noite, boa noite, para quem que conhece, que é a primeira vez que estão aqui nesta Café de Santo Antônio, eu sou Padre de Pau, sou missionário popular de Maria Imaculada, do Ordem Piscíntico de Jordão, que é o Cristo Redentor, com alegria, que sejam lá, como seja, Senhor, amém, que cada um dos festejos e uma, passando por um padroeiro desta comunidade. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados para vencer a grata dos santos festejos. Senhor, que vireis te salvar, os corações arrependidos, que és, E isso, é isso, é isso e isso. E isso, é isso. Deus, 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 tenha a compaixão de cada um de nós, bendiga os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, na terra aos homens mais, e paz na terra aos homens, em quem Deus se honra. Glória a Deus nas alturas, na terra aos homens mais, e paz na terra aos homens mais, em quem Deus se honra. Glória a Deus nas alturas, nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, nos conduz à vida eterna. Pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei salvador. Senhor Deus, poder de Deus, Vida eterno de Deus, Pai, Vos dias do pecado, o pecado do mundo, Apretei a vossa prece, Vos sejais aceitado, A direita do Pai, Tem piedade de nós, Tem piedade de nós, Somos os santos, Somos os santos, Somos os santos, Somos os santos, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, na glória, Com o Espírito Santo, na glória, A glória de Deus, Pai, Amém. Oh, Espírito Santo, na glória, Oh, Espírito Santo, na glória, A glória de Deus, Pai, Amém. Oh, Espírito Santo, na glória, Amém. Oh, Espírito Santo, na glória, Amém. Oh, Espírito Santo, na glória, Amém. Oh, Espírito Santo, Que é deixe ao vosso povo santo e fome, Como ensino pregador e intercessor Nas necessidades. Conceder, por seu auxílio, E, seguindo os ensinamentos da vida cristã, Citamos a vossa ajuda em todas as diversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Filho, Que é Deus, Que convosco vive e reina, Na unidade do Espírito Santo, Por todos os séculos dos séculos. Amém. A Palavra de Deus foi a direção na vida de Antônio E o fez ser o trompeta do Evangelho. A seu exemplo, escutemos com atenção as Sagradas Leituras. Leitura do livro do profeta Isaías Como são, Belos, andando sobre as montes os pés de quem anuncia e entrega a paz. De quem? Leitura do livro do profeta Isaías O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Enviou-me para dar boa nova aos humildes Curar as feridas da alma Pregar a redenção para os cativos E a liberdade para os que estão presos Para proclamar o tempo da graça do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus Para consolar todos os que choram Para reservar e dar aos que sofrem por si Uma coroa em vez de cinza O óleo da alegria em vez da aflição Palavra do Senhor Graças a Deus Oh Senhor Eu cantarei Eternamente o vosso amor Oh Senhor Eu cantarei Eternamente o vosso amor De geração em geração Eu cantarei Vossa verdade O que disseste O amor é garantido O amor é garantido Para sempre E a vossa realidade É tão firme Como os céus O amor é garantido O que disseste O amor é garantido 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 Euzos Eternamente o vosso amor O amor é garantido O amor é garantido O amor é garantido Eternamente o nosso amor Enquanto Ele subiu A Davi meu servidor Ungi para si O meu homem consagrado Estará sempre com Ele Minha mão, homem potente E meu braço poderoso Há de ser a sua força Ó Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Minha verdade, meu amor Estarão, serei o bem Sua força e seu poder O meu nome crescerão Ele então me voltará Ó Senhor, vos sois meu Pai Sois meu Deus, seus meu rocheiro Onde encontro a salvação Ó Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Aleluia, aleluia Cristo é meu rei O Senhor esteja convosco Ele está no meio do nosso Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Vosso Senhor Glória a Vosso Senhor É Deus esse milagre que amor O infinito que apresentamos Deste altar como sinal Que tu demores, não sofrendo Tu demores, não sofrendo Tudo que somos, deixamos aqui É um milagre que será O pão e o rio em corpo e sangue Vão se transformar Não há limites para o amor Vim transformar também minha vida Ó Senhor, é Deus esse milagre de amor É um milagre que será O pão e o rio em corpo e sangue Vão se transformar Não há limites para o amor Vão se transformar também minha vida Ó Senhor, é Deus esse milagre de amor É um milagre que será O pão e o rio em corpo e sangue Vão se transformar Não há limites para o amor Vem transformar também minha vida Ó Senhor Ó Senhor, é Deus esse milagre de amor 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 Nosso Senhor. Amém. Amém. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é livre e justo. É nosso dever e salvação dar-nos graças. Sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo. O nosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a Vossa Palavra Viva pela qual tu criaste. Ele é o nosso Salvador e Véreo em tudo. Que se encarnou pelo Espírito Santo. E nasceu da Vida Maria. Ele para cumprir a Vossa vontade. E adquirir para a voz do povo Santo. Este Deus braço na hora de sua paixão. A ver vencer a morte e manifestar a insurreição. Por isso, com os santos e todos os santos. Proclamamos Vossa Glória. Cantando a Vossa Glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus do universo, céu e a terra. Osana, 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 Osana. Nas alturas. Osana, 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 Osana. Osana, 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 As alturas. Amém. 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 Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Asse na terra como no céu O bom nosso de cada dia dos daius Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal E trai todos os padres ao Padre Especial da Funda Que dá-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a presa esperança E a vida nosso salvador Jesus Cristo Vossa é o mesmo poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos E nos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lê os nossos pecados Mas a fé me anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Deus sempre convosco O amor e o Cristo nos doneu Eis por Deus de Deus que tirais o pecado do mundo Eis por Deus de Deus que tirais o pecado do mundo Senhor, eu sou livre e presa em minha morada Mas de uma só palavra eu serei salvo Nós, Santo Antônio, rogai por nós Jubilosos, pois saudamos Grande servo do Senhor Santo Antônio, desta vida Sois o nosso protetor Santo Antônio, rogai por nós Santo Antônio, rogai por nós Que o Senhor seja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Oremos Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Apesuai esses pães Pela intercessão do vosso servo Santo Antônio Ele com a pregação do exército Distribuiu o pão da vossa palavra E o alimenta aos pobres Azeio a Deus Que esses pães recortem Recortem-nos que comer O distribui aos pobres Que por vós, ó Pai E todos aqueles que quereis E todas as famílias Tenham pão em suas mesas E a saúde do povo Que todos os IPMs Para erradicar a fome Em nosso país Aumentar a nossa fé em nós E o nosso amor e a caridade Por todos os necessitados E no Pai, no Filho E no Espírito Santo Amém A gente está com uma imagem de Santo Antônio Que foi enviado para a família A esposa pelo Antônio Para levantar as imagens Para as pessoas Já pedindo para vencer O amor Para vencer Essas imagens Gloriosos E santos Que todos os equipamentos Que todos os equipamentos Que estão em sua vida Para os equipamentos Que estão em sua vida E nos entregam A paz A alegria A esperança A saúde A fé Que nunca falo Que o irmão E a graça do Deus Que tem o irmão E tem a justiça E a graça do Deus Que tem a justiça Para o interno Amém 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 Este é o Teu Alegrina, este mar inteiro Tinha fé tão bonita, tão bonita, isso lhe dá Ele vai a fazer milagres, não tem coisa que passava E na cruz do anônio, nosso bar do erro, encheu de alegria, este mar inteiro Encheu de alegria, este mar inteiro Nosso bar do erro, encheu de alegria, este mar inteiro Encheu de alegria, este mar inteiro Ao caminho solar, seus cabelos, a metade Com perdura e claridade, nós pelos que eles colocaram E na cruz do anônio, nosso bar do erro, encheu de alegria Este mar inteiro, encheu de alegria, este mar inteiro O que é o Teu Alegrina, nosso bar do erro, encheu de alegria E na cruz do anônio, nosso bar do erro, encheu de alegria, este mar inteiro Encheu de alegria, este mar inteiro O que é o Teu Alegrina, nosso bar do erro, encheu de alegria Neste bar inteiro, encheu de alegria Neste bar inteiro, na hora de nós É sombroso, que o santo é feliz Em seu nome e o seu caro Com presteza, sem limpar Milagros anônio, nosso bar do erro Encheu de alegria, este bar inteiro Encheu de alegria, este bar inteiro Não ouvir nem a minha fé É sombroso, que o santo é feliz Em seu nome e o seu caro Caridade sem limites Sempre exerceu ansioso Milagros anônio, nosso bar do erro Encheu de alegria, este bar inteiro 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 O Senhor gostou daquele meu canto e meu amor, você chega na alegria, né? Então, gente, creiam no poder de Deus, creiam em Santo Antônio, mesmo peçam sempre a Ele esse milagre desejar e recorram a Ele. Eu até vou ter um pedaço de magia, que eu estou responsável. Vamos dizer juntos, se milagre desejais, recorrer a Santo Antônio, perezes de um demônio e agendações e verdades. Repera-se o perdido, rompe-se a tua visão, e no auge do furacão, cede um raio trapecido. Obrigada, Santo Antônio, por todas as graças que eu e minha família haviam alcançado. A minha devoção é grande, vem de longe, vem de longas datas. Então, eu creio no teu poder, Santo Antônio. Creio no teu poder. Vem outra graça aí, então eu tenho certeza que o medo vai dar. Amém! Amém! Com licença aqui, a palavra e o Paulo. Olha, agradecer, citando nomes, é perigoso. Eu vou agradecer a vocês, citando a unidade, a senhora, e quero cantar parabéns pelo seu... E não, a aniversária de bom, ele vem com o Chico de Arruado. Não, o que eu amo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Vai, me deslavo você,ρέ, né, Foi, me deslavo. E nós, sou eu, Six,é, eu 1953, Seja convosco. Ele está no meio de nós. Deus é um bebe e forte para que essa graça possa ser fombrida essa vez na nossa vida, no nosso Pai e na nossa vida. Deus nosso Pai, que eu nos reúne para celebrar a festa de Santo Tom de Pai, para o Eder e esta comunidade, vos abençoe, vos proteja do todo mal e vos confie na sua paz. Amém! O Cristo Senhor, que manifestou em Santo Tom de Pai, a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém! O Espírito Santo, que em Santo Tom de Pai, nos ofereceu um sinal da caridade de Deus, vos torne capaz de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém! 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 Amém!